Música Brunoso, a equipe do DF Alerta agora acompanha uma grande operação dos policiais militares da Rotam Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas que conseguiram deter quatro elementos que vinham de São Paulo para Brasília Carregando quase 50 quilos de maconha Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora Música Brunoso, os policiais militares da Rotam receberam uma informação de que um grande carregamento de drogas Vindo do sudeste do país para Brasília estava chegando nas primeiras horas do último sábado Imediatamente os policiais começaram um patrulhamento no local ao ver o Fiat Línea passando pelo Valparaíso Sentido Santa Maria, sentido Brasília Foi dado início ao acompanhamento, o indivíduo inclusive tentou ali esboçar uma reação, não obedeceu a ordem de parada Mas um pouco mais à frente os policiais conseguiram fazer a abordagem Dentro do Fiat Línea haviam quatro indivíduos, quatro suspeitos foram abordados e contidos pelos policiais militares No porta-mala do carro estava o carregamento de droga que eles estavam trazendo de São Paulo para Brasília São 51 tijolos de maconha da pouco mais de 45 quilos Os suspeitos foram presos, encaminhados à vigésima delegacia de polícia e a droga apreendida Foi feito um breve acompanhamento e foi dada a ordem de parada Na averiguação foi constatado que ele estava carregando a grande quantidade de drogas para o DF Nesse caso foi dada a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas E os quatro elementos foram encaminhados à vigésima delegacia de polícia Bruno, os quatro elementos foram detidos e apresentados na vigésima delegacia do Gama Central de Flagrantes da área onde aconteceu a ocorrência E dois deles já tinham algumas passagens pela polícia Eles informaram que foram buscar essa droga em São Paulo para ser distribuída em Brasília Mas não disseram onde exatamente eles foram buscar E nem quem receberia esses cerca de 50 quilos de maconha Apreendido pela polícia militar do Distrito Federal O importante é que tem muito boca aberta Que achou que ia fumar muito essas festas de final de ano E acabou se enrolando Ele não vai receber o carregamento, vai ficar no prejuízo E os quatro indivíduos agora estão atrás das grades DF Alerta, jornalismo que sempre maceta E aí E aí E aí